Música Muito boa tarde a todos, mais uma vez, eu, Luciana Felipe, com vocês, da GBC TV Brasil, e hoje numa missão muito importante, gente. Hoje nós estamos aqui na Praça Nossa Senhora da Conceição, em Queimados, com um grupo muito especial, muito importante, que é um grupo Help. Daqui a pouquinho, como é o seu nome? O Igor vai estar falando para a gente mais ou menos como que funciona esse projeto, o que é esse projeto e qual o intuito desse projeto que está acontecendo aqui hoje na Praça da Conceição, na cidade de Queimados. Vamos lá, então. Igor, é Igor, né? Igor, muito boa tarde, meu nome é Luciana, sou da GBC TV Brasil, um canal web aqui de Queimados. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que vão nos assistir qual é o intuito desse projeto, como que surgiu e por que aqui no município de Queimados. Boa tarde a todos, boa tarde, Luciana. É um prazer estar falando com vocês sobre a importância do nosso projeto. Então, nós do Help, nós somos voluntários, que ajudamos, assim, na causa do combate à depressão, suicídio, pessoas que passaram por traumas, como mutilação, transtornos, síndromes. E nós vencemos tudo isso através desse projeto, com ajudas, com palavras de superação, motivacional, tudo voltando para mostrar à pessoa o valor dela, a importância que ela tem. Sempre para trazer isso à consciência dela. Esse é o nosso intuito. Muito bom, gente. Olha que projeto importantíssimo. Estamos aqui também com o... Samuel. Samuel, que também vai falar um pouquinho para a gente desse projeto Help. Samuel, qual a importância dos jovens estarem participando dessa programação? Boa tarde, Luciana. Então, nós do projeto Help, passamos por coisas parecidas que esses jovens passam hoje, como depressão, crise de ansiedade, pânico e automutilações. Nós passamos por muitas coisas que, hoje em dia, esses jovens estão passando. E nada melhor do que a gente saber do que eles passam e passar para eles uma solução. E é isso que a gente tem a importância, de passar solução para essas pessoas. Onde eles não acham solução, nós achamos. E podemos ter a oportunidade de passar essa solução para eles também. Gente, olha que coisa bacana, olha que coisa interessante. Hoje em dia, o número de pessoas que estão se suicidando, que estão tirando a sua vida, tem aumentado, aumentou muito ao longo dessa pandemia. Samuel vai estar mostrando a gente agora só porque tem a pôr e garrega para você e quer que está em contato. Chama do cartão, chama do cartão, chama do cartão. O nosso registro é 011-4200-0034. Muito bom, vamos repetir, então. 11-4200-0034. E agora a gente vai falar o lema dele. Então, com vocês, Léo. O nosso lema é... Não te julgo, te ajudo! Ae! Valeu!